Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. O ano acabou de começar e lógico que eu não poderia deixar de falar para vocês sobre as principais tendências em maquiagem para 2019. Então, se você quiser saber quais são, é só continuar assistindo. Bom, gente, antes de contar para vocês quais são as principais tendências do universo de make para este ano, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever. E quando você fizer isso, lembra de clicar no sininho para ativar as notificações e começar a receber qualquer novidade aqui do canal em primeira mão. Já deixa um like nesse vídeo também, porque ajuda muito na divulgação e a gente vai poder crescer junto. E comenta para mim o que você já viu aí de novidade no universo de maquiagem, o que você acha que vai bombar. Deixa aqui para mim seus comentários. E agora, gente, vamos lá, vamos conferir quais são. Fiz aqui uma listinha no meu celular com as principais tendências que eu tenho observado. E assim, para a gente saber mais ou menos o que vai para make, além de acompanharmos pessoas que a gente gosta, enfim, celebridades, influenciadores que estão de olho nisso, é muito legal a gente ver o que é tendência na moda, porque a moda e a beleza, elas andam muito lado a lado. Então vocês vão ver que algumas coisas que eu listei aqui para vocês, elas também são tendência na moda. Então vamos lá. Primeira tendência que, na verdade, não é bem uma tendência, mas a gente vai observar o crescimento disso, é a volta do gloss. Quem é da minha geração, então, quem cresceu no finalzinho dos anos 90, teve adolescência nos anos 2000, a gente passava muito gloss, gente. Nossa, eu era louca do gloss. Aquele gloss só coisinha de boca, sabe? E saturou, né, esse negócio do gloss, porque até eu que era louca do gloss, eu enjoei, porque o cabelo grudava, enfim, era uma meleca só. E com o surgimento dos batons mate, o gloss acabou morrendo um pouquinho, mas já faz alguns anos que ele vem querendo voltar. Muitas marcas apostaram na volta do gloss, e agora eu acho que vai ser, assim, a redenção dele, sabe? Eu acho que quem ainda não gosta tanto vai voltar a gostar. Eu já estou amando, gente. Vira e mexe, eu passo um glossinho, assim, sabe, na boca, só para dar aquela corzinha mesmo. O legal é que agora as marcas estão investindo em novas tecnologias para não grudar cabelo. Até o gostinho, né, mais gostoso, enfim, porque tem um gosto meio de plástico, sabe? Eu dei uma enjoada, mas agora eu estou super curtindo. E para essa época agora de verão, gente, é super gostoso passar. Eu adoro e eu acho que vai bombar. Até gloss com outros tipos de efeitos, sabe? Gloss com efeito vinil, com efeito metálico. Enfim, vai bombar. A outra tendência, gente, que também começou, já virou uma febre e vai virar uma febre maior ainda, eu acho, é a tal da sombra líquida com glitter, né? Começou com essa daqui, gente, que é da Stila, que tem vídeo falando para vocês dela, aparecendo aqui em cima. E virou uma febre, porque realmente é muito fácil de aplicar. Ela é super pigmentada, ó, eu estou usando. Então fica, né, você consegue ver bem o brilho dela. Você consegue esfumar bem com as outras sombras no seu olho. O olho fica super bonito. E a Stila, né, ela foi pioneira, mas outras marcas nacionais investiram. Então tem sombra líquida da Miss Larry, tem sombra líquida da Louis Ancy. A Essence que veio para o Brasil no ano passado trouxe também as sombras líquidas com glitter. E todas são muito parecidas, assim. Todas que eu testei até agora, elas realmente são muito parecidas e são muito bonitas. E eu acho que vai bombar, gente. A gente vai ter sombra líquida com glitter, assim, de todas as cores. E vai ser uma super tendência. Até se você for olhar, né, a embalagem e tal, ela é parecida com o gloss, né, com o batom líquido, assim. Então eu acho que combina, sabe? E fica super bonito. Eu passo essas sombras com glitter em qualquer ocasião, em qualquer horário, que realmente fica muito bonito. A próxima tendência, gente, como eu falei pra vocês, é uma tendência que tá na moda, que já se observa muito na maquiagem, é a maquiagem em tom de neon. Parece esquisito, mas tá em alta. Eu confesso que não é algo que eu super curto. Mas, né, eu acho que sim, é uma tendência. E tem tudo a ver com essa vibe meio anos 80, da maquiagem, aquela maquiagem bem exagerada. Vamos ver, né, gente? Tô pensando aqui em gravar um tutorial pra vocês de uma make neon. Vou ter que procurar algumas coisas, porque eu não tenho muito. Então se você quiser, gente, essa make neon, deixa aqui pra mim nos comentários, quem sabe eu não faço. Mas a ideia é essa mesmo, sabe, gente? É deixar o negócio bem coloridão, pra uma festa, enfim, pra esses dias mais quentes agora do verão, né? Dias mais longos, mais ensolarados. Não sei se eu gosto muito, mas sim, é uma tendência. E eu acho que ela vai ser bem forte agora, nesse verão. Talvez chegue no próximo verão. Vamos ver. Mas agora, gente, tá mega em alta. Outra tendência super forte, no ano passado ela chegou com tudo, assim, voltou com tudo. Muitas marcas investindo, é o Lip Tint. O que que é o Lip Tint? Ele é um pigmento pra dar cor pros lábios. Ele fica com um efeito mais vinil, sabe? Ele dá uma cor pros lábios, mas sem deixar muito pesado, né? Com aquela aparência do batom. Então ele é tipo um pigmento mesmo, uma tinta, né? Para os lábios. E o legal dele é que a maioria, quando você passa, ele cria aquele efeito degradê. Sabe? Então aqui no centro da boca ele fica mais forte. E aqui no cantinho da boca ele fica bem mais clarinho. Parece estranho falando assim, mas tá todo mundo apostando nesse degradê nos lábios. Sério, é tipo super forte. Famosas apostando. Influenciadoras. Nossa. E eu confesso que eu não gosto muito do Lip Tint. Eu acho um pouco difícil trabalhar com ele, fazer uma maquiagem com ele. Porque ele escorre, né? Como ele é líquido, ele escorre, ele mancha. Enfim. Mas, realmente, muitas marcas gringas e nacionais estão investindo no Lip Tint. Então não dá pra gente ignorar, gente. O Lip Tint vem com tudo. E a última tendência que eu destaco pra vocês, pode parecer meio esquisito. Mas é, de novo, a pele opaca. A pele mate. Eu gosto dessa pele mais iluminada. Mas, se vocês pararem pra pensar, a gente teve muito lançamento de base mega mate, né? Ultra mate, ultra cobertura. Muitas marcas gringas e nacionais também apostando nesse tipo de acabamento. E eu acho que vai continuar assim, sabe? Eu acho que a gente vai sair um pouco dessa pele super iluminada, como essa que eu tô usando aqui. E vamos partir pra uma pele mais sequinha, sabe? Mais opaca mesmo, né? Dando mais destaque pros olhos, pros lábios. Também não sei se eu curto muito, porque eu sou a louca do brilho. Mas eu acho que é um movimento legal, sabe? Da gente observar. E usar esse tipo de acabamento no verão, acho interessante. Porque normalmente a gente faz, né? Uma makezinha mais leve. Acho legal a gente fazer essa make reboco opaca no verão. Então vamos ver, gente. Vamos acompanhar aí os lançamentos de base. Vamos ver como que chegam, né? Os acabamentos, enfim, os produtos. Mas acho que a gente tem aí bastante tendência. E muitos movimentos, enfim. Muitas coisas legais pra gente prestar atenção nesse ano que tá só começando. E agora quero saber de você. O que você achou dessas tendências? Você acha que elas são tendência mesmo? O que você tem observado? Tem mais alguma que eu esqueci de falar? Deixa pra mim seu comentário. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. E de deixar seu like. Vamos bombar em 2019, tá, gente? Conto com vocês. Eu fico por aqui. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto